Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e hoje nós temos uma reportagem da parceria entre o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público e outros órgãos estaduais e federais. Vamos mostrar para você também, telespectador do programa TCM Notícias, a palavra do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que falou sobre o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, qual a importância dos tribunais para a sociedade. Nós vamos mostrar uma reportagem sobre este assunto e hoje nós vamos discutir aqui no nosso programa TCM Notícias o trabalho de informatização do Tribunal de Contas dos Municípios. O que isso influencia no seu dia a dia, cidadão? É para melhorar a prestação de contas das prefeituras e câmaras municipais, que são pessoas que administram os seus recursos, o dinheiro dos seus impostos. E hoje nós estamos recebendo o nosso programa Marcelo de Oliveira, superintendente de informática do Tribunal de Contas dos Municípios e Tiago Faguri, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios. Marcelo, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Igualmente, Lopes e a toda a sociedade, é um prazer estar aqui com vocês e mostrar um pouco do trabalho da informática, o que a informática do Tribunal de Contas dos municípios tem a acrescentar para a sociedade goiana. É o que a gente tem dito aqui no nosso programa TCM Notícias, que o principal objetivo do nosso programa é mostrar para você, cidadão que está nos acompanhando toda semana, o que o trabalho do Tribunal influencia no seu dia a dia. Como eu sempre digo aqui, você paga os impostos e tem que ter uma administração cada vez melhor. E Tiago, também é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Muito obrigado, Lopes. É uma satisfação estar aqui nesse espaço e para mostrar um pouco do trabalho que a gente faz na superintendência de informática do TCM, sempre com foco no cidadão, no controle social e no melhor resultado. Marcelo, começo com você. O Tribunal está investindo, por determinação até do presidente Joaquim de Castro, que tem feito uma administração extremamente significativa lá no TCM, na informatização para facilitar a prestação de contas e a fiscalização do próprio Tribunal. O que está sendo programado para apresentar à sociedade pelo TCM? Desde que o presidente Joaquim de Castro assumiu o Tribunal e a partir de fevereiro eu assumi a superintendência de informática. Então, assim, uma das atribuições que ele deu foi a gente evoluir a informática do Tribunal, pensando justamente nessa agilidade e na melhor resposta da informatização para a sociedade. Nós já entregamos alguns produtos. Um produto recentemente entregue foi o TCM Pautas, que é um aplicativo que qualquer cidadão pode acompanhar processos, acompanhar as pautas que estão sendo apresentadas em plenário. Temos previsto para janeiro de 2018 um novo sistema de prestação de contas. No dia 30, agora, de agosto, o Tribunal irá levar ao ar um novo portal. Temos previsto para 2018 também um sistema novo de processo eletrônico, onde nós iremos digitalizar todos os processos do Tribunal. É um trabalho amplo que ele acaba influenciando diretamente na vida do cidadão, porque a prestação de contas, o prefeito tem que fazer isso porque a lei determina e quando se faz isso com mais agilidade, com mais eficiência, quem ganha, logicamente, é o cidadão. Tiago, esse novo sistema, inclusive nós temos uma reportagem, vou mostrar em instantes para você, telespectador, que foi mostrado para os jurisdicionados na Câmara Municipal. Esse novo sistema, ele já está em que pé de ser colocado para funcionamento? Ele está em estágio avançado, já está sendo realizados alguns testes, já estão sendo realizados alguns testes e o grande avanço que ele está trazendo é que a gente vai ter uma informação de melhor qualidade vindo do nosso jurisdicionado. Que é a prestação de contas. Que é a prestação de contas. Então, o que vai vir da Prefeitura, para a gente, das Câmaras Municipais, é um dado com a informação de melhor qualidade, tanto para que a gente faça o trabalho de fiscalização, mas que a gente também faça um bom trabalho de orientação e de acompanhamento. Porque o intuito do Tribunal é também auxiliar a gestão pública, melhorar a eficiência dela, não é só auditar para punir. Então, nós vamos mostrar agora a reportagem que nós fizemos na Câmara Municipal de Goiânia sobre a prestação de contas que os prefeitos, as Câmaras Municipais, vão ter que fazer a partir de 2018. Veja. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu no dia 5 de julho, na Câmara Municipal de Goiânia, evento para apresentar nova codificação da receita pública e modelo de envio eletrônico de dados sobre licitações e contratos das Prefeituras e Câmaras Municipais. O encontro reuniu representantes dos municípios e de empresas de informática. A implantação do novo sistema é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que começa a funcionar a partir de 2018. Com as novas medidas, o Tribunal de Contas dos Municípios terá informações mais detalhadas e precisas sobre as receitas públicas, permitindo assim o maior controle por parte do órgão. Nesses encontros a gente vai uniformizando a contabilização, vai uniformizando os dados e vamos chegar a um ponto em que ao fazer o envio dos dados para o Tribunal, isso vai consolidar de maneira correta e não só consolidar com o Tribunal de Contas, mas também com a STN, com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e os órgãos de controle que os municípios são obrigados a atender. O sistema antigo, você escrevia toda a parte de regras, tudo em código. O novo sistema, ele é todo parametrizável. Então assim, tanto para o nosso usuário, que seriam os nossos auditores, quanto para os jurisdicionados, ele vai dar mais transparência, mais agilidade. Ele vai ser, por exemplo, um sistema que nós vamos poder, para o nosso auditor de controle, nós vamos poder já indicar para ele os problemas de forma antecipada. Hoje o auditor tem que pegar processo, folhear processo. Então assim, esse trabalho nós vamos passar ele para dentro da aplicação, que hoje a gente não tinha. Então assim, para o Tribunal vai ser um salto de qualidade enorme. Para o jurisdicionado, como nós estamos separando a parte de licitação e contrato agora da parte contábil, vai ficar mais fácil para o jurisdicionado prestar as contas. E o tribunal vai ter mais agilidade, porque por exemplo, agora nós vamos, em tempo real, por exemplo, abrir a licitação, o próprio jurisdicionado vai poder, aquele município menor, ele já vai poder entrar com os dados, sem precisar, por exemplo, depender de uma empresa de informática. Os que tenham as empresas de informática já vão poder alimentar o nosso sistema de forma mais rápido. Então assim, acho que para a sociedade em geral vai ser um grande benefício. A parte da receita muda completamente a identificação e a codificação da receita. Embora continue com os mesmos oito dígitos para a classificação da receita, porém os atributos da conta serão alterados. Então a partir de hoje, a partir de 2018, a reboque da União, onde já implementou a partir de 2016, essa nova classificação da natureza da despesa, todos os municípios do Estado de Goiás, terá uma classificação onde permitirá identificar o que é receita do valor principal, o que é receita proveniente de juros e multas, o que está inscrito em dívida ativa e o que é juros e multas inscrito em dívida ativa. O objetivo principal é agilizar e dar mais clareza às prestações de contas? Sim. Identificar melhor a receita para que quando essa receita for aplicada pelo município em benefício da sociedade, o tribunal possa identificar com clareza a receita aplicada, arrecadada e, consequentemente, a aplicação e a destinação do dinheiro público. Isso vai facilitar cada vez mais para o judicionado? Com certeza. Com a identificação da receita, identificando qual o tributo foi arrecadado, fica mais fácil do gestor planejar, efetuar o planejamento e aplicar o dinheiro público da melhor maneira, levando benefício a toda a sociedade. É do conhecimento de todos que, de 2008 para cá, por orientação da Secretaria do Tesouro Internacional, nós temos uma nova contabilidade pública. Então, ela realmente muda, revoluciona muito. Então, geralmente surgem dúvidas. Entre as prestações de contas encaminhadas ao tribunal, surgem muitas dúvidas. Às vezes, o técnico da informática lá no município, o contador do escritório terceirizado ou do controle interno, às vezes, eles ficam em dúvidas, às vezes, têm contradição. Então, é importante dirimir essas dúvidas. Então, nós estamos aproximando os nossos técnicos com os técnicos dos nossos jurisdicionados. Pois bem, você acompanhou esta reportagem que nós fizemos na Câmara Municipal de Goiânia, que vai ser agora a obrigatoriedade das prefeituras de enviar essas informações para o TCM. Tiago, esse novo sistema, ele agiliza, dá mais confiabilidade ao sistema e o tribunal passa também, pelo que a gente tem observado, a acompanhar mais de perto as prestações de contas. Sem dúvida, Lopes. Ocorre que o modelo de prestação de contas que está sendo proposto de envio de informações vai permitir ao Tribunal de Contas e aos sistemas das prefeituras e câmaras se comunicarem diretamente. Esse é o grande avanço. De modo que você tem menos intervenções humanas durante esse processo, então você diminui o erro e você melhora a tempestividade dessas informações. E de forma mais rápida? Bem mais célebre, sem dúvida. Será mais fácil para o tribunal acompanhar o trabalho lá na ponta das prefeituras e câmaras municipais e onde houver o problema tentar evitar o erro ou acompanhar e fazer o andamento do processo com mais agilidade? Como a gente vai ter um dado de forma mais tempestiva e mais célebre, com certeza o foco é a prevenção. Então a questão da prevenção do erro, da melhoria da eficiência da gestão pública é o grande foco. Então a capilaridade do tribunal melhora, a gente consegue atingir o nosso objetivo de forma mais eficiente porque também há uma contribuição do município, da Câmara, para enviar esses dados para a gente de forma direta, sem intervenção humana e sistema a sistema. Muito bom. Marcelo, o aplicativo móvel de acompanhamento de pauta, isso permite que um advogado, um administrador ou a própria sociedade que queira acompanhar, saber o que está acontecendo no tribunal que vai ser votado de projetos ou analisado de projetos, desculpe, ele vai ter essa facilidade. Ele tem essa facilidade, na verdade. A intenção do aplicativo foi essa, foi dar mais agilidade e transparência ao trabalho do tribunal. Então hoje o judicionado, advogado ou qualquer pessoa da sociedade, ela pode baixar tanto na Play Store quanto na App Store o TCM Pautas e acompanhar os processos em andamento, as pautas das sessões plenárias. Inclusive essa semana já recebi ligação de pessoas da sociedade elogiando a iniciativa do tribunal, elogiando a transparência. Já tivemos notícias de advogados elogiando o trabalho que estamos fazendo. Então assim, a gente vê com satisfação que a superintendente informática, ela vê que nós estamos ajudando a sociedade acompanhar o trabalho do tribunal, né? Isso é interessante porque dá uma prever aquilo que vai acontecer e, quer dizer, as pessoas podem, os advogados, os administradores acompanharem os processos. É o momento de estar mais aberto o tribunal, cada vez mais a sociedade. E vem dentro daquilo que você está falando, da necessidade da transparência dos órgãos públicos. É, hoje assim, a transparência é tudo, assim, e eu fui um pedido do presidente Joaquim de Castro. E assim, a informática, o que ela pode fazer para agilizar essa transparência e para facilitar a sociedade, assim, num todo, assim, acompanhar não só o serviço da informática, mas todo o tribunal, assim, é o empenho que a gente está tendo, né? Que é extremamente importante. Tiago, esse novo portal que o tribunal está trabalhando, ele entra em funcionamento final deste mês. Sim. E o que ele vai trazer de novidade, de agilidade, facilidade também, para que os judicionados e a sociedade, de uma forma geral, possam acompanhar o trabalho do tribunal? Bom, a primeira coisa é que é uma ferramenta completamente nova. A gente está descartando a ferramenta que a gente utilizava anteriormente, estamos colocando uma nova ferramenta. Por quê? Primeiro, porque a gente identificou que havia uma necessidade, hoje, a maior parte dos acessos que são feitos ao portal são feitos por dispositivos móveis. Então, o pensamento tinha que ser primeiro para os dispositivos móveis, para depois para os outros tipos de plataforma. Então, a gente fez primeiro esse trabalho para que os dispositivos móveis sejam contemplados, para melhorar o acesso, tornar ele mais rápido. Então, para quem tem uma conexão mais precária, para quem está só usando o celular, o portal vai ser igualmente acessível e vai ter todas as funcionalidades. Exemplo, alguém que está na rua com um celular, ele pode entrar ali na internet, entrar no site do tribunal, no portal do tribunal, ele vai poder acompanhar o quê, assim, especificamente? Dois detalhes, alguma coisa assim que seja importante? Basicamente, todas as informações, as sessões em andamento, por exemplo, as sessões plenárias, inclusive as transmissões. As imagens? Eu vou só falar, nós temos imagens do portal aí, eu gostaria que pudesse colocar essas imagens, enquanto você vai falando, as imagens, nós estamos mostrando aí mais ou menos algumas coisas, questões do portal. Então, ótimo. A gente pode, vai poder ser visualizado, por exemplo, as sessões plenárias que são transmitidas ao vivo, elas vão poder ser assistidas direto pelo portal. O acompanhamento dos processos também poderá ser feito através dessa ferramenta. Além disso, a gente tem as ferramentas de controle social, como o portal de transparência, como serviço de informação cidadão, sistema de ouvidoria. Existe uma ferramenta muito interessante que o TCM já disponibiliza, que é o portal do cidadão, que é onde pode ser acompanhada toda a receita, toda a despesa dos municípios, e a folha de pagamento também. Muito bem. Então, daqui a pouco nós vamos para o intervalo comercial, mas antes, eu gostaria de colocar um convite do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, para uma conferência de contabilidade que vai acontecer em Goiânia. Veja. Nos próximos dias 24 e 25, será realizada em Goiânia, no Centro de Convenções, a 12ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás. Então, aproveito para convidar a todos os nossos jurisdicionados, aos gestores públicos, aos senhores prefeitos e à comunidade, de um modo geral, para que participem. Serão debatidos temas de relevância para a contabilidade pública do Estado de Goiás. E isso é muito importante para que todos os gestores possam saber o que realmente está mudando na nova contabilidade. Por isso, reitero aqui o convite de ter participação de todos. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5 mil cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para que o TCM esteja cada vez mais perto de você, cidadão. Que você ajude a fiscalizar as administrações públicas. E hoje, como você está nos acompanhando, nós estamos entrevistando o Marcelo de Oliveira, superintendente de informática do Tribunal de Contas dos Municípios, Tiago Faguri, que é auditor de controle externo do TCM. Nós falamos no bloco passado de um novo sistema que o Tribunal está implantando para facilitar a fiscalização e também o envio de informações das prefeituras e câmaras municipais para o TCM, para acompanhar o trabalho do Poder Público Municipal, que tem, claro, que fazer sempre uma administração de qualidade. Eu gostaria de perguntar para você, Marcelo, o Tribunal, a informática, o Tribunal tem feito inúmeras parcerias com órgãos tanto estaduais, órgãos estaduais e órgãos federais. Esse é o objetivo principal de tornar mais ágil as ações desses poderes? É isso mesmo, Lopes. Essa parceria já vinha de uma longa data. No passado, ela era feita gerando planilhas e a superintendente informática modernizou. Nós criamos, são chamados serviços, web services. E com a criação dos web services, nós pudemos ampliar essas parcerias. Hoje, nós fornecemos dados para Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, IPASGO, CGE, CGU. E esses órgãos, assim, eles... Quer dizer, é um cruzamento de informações que acabam interessando a todos os poderes. A todos os poderes. Vocês também recebem, o Tribunal também recebe informação desses órgãos. É, quando precisamos, nós também, assim... Nós agora estamos terminando de firmar um acordo com a Receita Federal, onde nós vamos consumir dados da Receita, né? Que vai facilitar esse cruzamento de informações. Onde que você ganha com isso? A partir do momento que você amplia essa rede de conhecimentos, você consegue, assim, orientar melhor o seu judicionado, fazer um controle do que está sendo gasto. E qual que é a intenção disso? Você evitar que no futuro, assim, você tenha que punir as pessoas, né? Então, assim... Porque o objetivo principal é justamente a orientação do Tribunal, né? E esse trabalho, assim, nós temos isso em que já tem produzido frutos, porque, assim, vários órgãos já têm entrado em contato com a gente, assim, para ampliar essa parceria, né? Vamos falar, então, telespectador do nosso programa TCM Notícias, é que o Tribunal de Contas dos Municípios fez uma parceria também com o Ministério Público e outros órgãos com relação à ouvidoria. Ouvidoria é aquele espaço que os tribunais, os órgãos, colocam para que a sociedade faça contato e denuncie, reclame, fale sobre as boas gestões também. Vamos acompanhar nesta reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios assinou convênio para compartilhar informações do sistema de ouvidoria com instituições estaduais e federais. O objetivo é fortalecer o contato da sociedade com órgãos públicos e agilizar o atendimento ao cidadão. Só no ano passado, a ouvidoria do TCM atendeu mais de 1.600 pessoas sobre denúncias, solicitação de informações e consultas. O cruzamento de dados será feito agora com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Controladoria Geral do Estado, Universidade Federal de Goiás e o Município de Anápolis. De acordo com representantes de órgãos, a criação do programa Ouvidorias em Rede reforça a transparência nas instituições. Com essa rede de ouvidorias, a gente vai haver maior integração e comunicação entre todos os ouvidores públicos do Estado de Goiás. Quando um ouvidor, digamos que seja em algum município, Anápolis, por exemplo, vai estar presente, vai assinar esse documento hoje, ele recebe uma reclamação e vê que alguma coisa que se refere ao Ministério Público, que deve ser tratada, ser resolvido pela ouvidoria do Ministério Público, ele já vai encaminhar. Ele entra no sistema e encaminha por e-mail para o Ministério Público. O papel das ouvidorias é extremamente relevante na comunicação da sociedade, do jurisdicionado, que são a razão de existir o Poder Público, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, trazendo as suas aspirações, tentando ir dentro do possível, resolvendo problemas que fogem das vias normais. Nós vamos trabalhar interagindo e juntos, não só através de comunicação, mas nós vamos para as regiões nossas, que somos seis, e nós vamos estar integrando nessas regiões onde nós possamos estar levando informação, orientando e fazendo com que as pessoas deixem de fazer menos errado. Essa que é a grande verdade. Fazendo essa integração, a divulgação será bem maior e também a integração delas. Aquilo que vier reclamação em um determinado órgão, que é de competência de outro, imediatamente é repassado. Então, tudo isso faz com que o cidadão terá uma presteza maior na solução daquilo que ele está reclamando. O Tribunal de Contas, o que pode ser feito, é incrementar cada vez mais a nossa ouvidoria e estimular também para que os municípios possam também criar suas ouvidorias. O que é importante, um dos caminhos de sucesso de qualquer administração é justamente ser transparente e dar voz à sociedade, à comunidade para a qual ele está administrando. José, você acompanhou esta reportagem da parceria com o Ministério Público e outros órgãos também, porque a ouvidoria é fundamental, é ela que faz a ponte entre os órgãos e a sociedade. É o canal que a sociedade tem para reclamar, dar sugestão, cobrar, acompanhar de perto as administrações. Por isso, ela tem que ser cada vez melhor, a ouvidoria. O Tribunal de Contas dos Municípios tem investido nisso. Olha, vamos conversar com o Tiago aqui sobre, Tiago, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele tem, nesse sistema de informática, sido exemplo também para outros estados. Exato, Lopes. Nesse mês, a gente recebeu um convite do Instituto Rui Barbosa para apresentar, junto com outros tribunais de contas, num painel de boas práticas. Quer dizer, as ferramentas mais inovadoras do controle externo brasileiro foram escolhidas para apresentar um painel e a Superintendência de Informática, representando o Tribunal de Contas dos Municípios e do Estado de Uguaia, estava lá apresentando o nosso sistema de gestão educacional em Brasília, que é o SOFOS. Que o Instituto Rui Barbosa é um instituto, uma organização que faz essa análise, que estuda o trabalho dos tribunais para que ele seja cada vez mais efetivo, melhor, todos os tribunais. Exatamente. É como se fosse um trabalho para dar uma liga técnica a todos os tribunais, um aperfeiçoamento técnico e premiar também as boas práticas. E é nesse sentido que a gente recebeu esse convite para poder apresentar, e vai despertando, inclusive, o interesse de outras instituições na ferramenta que a gente desenvolveu. E essa ferramenta é o que nós já conversamos aqui, que foi apresentado lá? Não, não. Nosso programa, o que vocês levaram para... Na verdade, o que foi apresentado, o SOFOS, é uma ferramenta de gestão educacional que foi desenvolvida para a Escola de Contas do TCM, que gere todo o fluxo de capacitação. Mas qual que é o grande diferencial dessa ferramenta? É que ela não é só para a instituição. Ela também é para a sociedade, ela também é para o controle social e ela também é para o município, para o jurisdicionado. Porque o grande dever que o tribunal também tem é de orientar, é de fazer com que o município saiba como prestar contas, saiba como ter uma gestão pública mais eficiente, que a Câmara tenha essa proximidade. E, da mesma forma, para que o cidadão possa exercer o controle social, ele também precisa ter esse conhecimento. Tem que saber. Tem que saber como fazê-lo, quais são as ferramentas disponíveis. E a Escola de Contas do TCM, em parceria com a Superintendência de Informática, nós construímos esse sistema, que é o SOFOS, que permite esse tipo de trabalho. Inclusive, a Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios tem uma atividade plena. Foram mais 50 cursos que foram executados nesse primeiro semestre, que é justamente essa preocupação de melhorar o trabalho do jurisdicionado, prefeito, da Câmara Municipal, do gestor público, mas da sociedade, como o Tiago colocou. O cidadão que está aí no dia a dia das administrações públicas, ele é fundamental para acompanhar a execução desses serviços que são prestados nesses municípios. E o contato direto com os órgãos públicos, no caso, o tribunal, é feito através da ouvidoria também. Marcelo, o que a sociedade pode esperar cada vez mais do TCM? Eu acho que a sociedade pode esperar cada vez mais um tribunal transparente, ágil e eficiente no controle dos gastos públicos. E cada vez mais nós estamos nos aproximando da sociedade. A Superintendência de Informática tem alguns projetos para o ano que vem, que nós estamos planejando liberar novos aplicativos que facilitem a própria interação da sociedade com o tribunal. Então, assim, economicidade, nós estamos fazendo um trabalho com outras sub-tendências do tribunal, tentando trazer agilidade nas operações. Esses novos aplicativos e softwares que nós estamos disponibilizando, eles vão auxiliar a fazer o auditor ter menos trabalho. Então, por exemplo, o novo sistema de prestação de contas. Muito trabalho manual que o auditor fazia, ele já vai ser feito, já vai ser automatizado nessa ferramenta. No ano que vem, com o novo processo eletrônico, nós devemos ter mais agilidade na tramitação dos processos, economia de papel, economia de tempo. Então, assim, nós temos... O objetivo, óbvio, é atender o cidadão bem, o judicionado bem, fiscalizar, para que o recurso do cidadão que paga imposto, ele seja valorizado. É muito importante estar conversando com vocês aqui. Eu gostaria de chamar uma reportagem que nós estivemos acompanhando, a vinda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, à Goiânia, que falou justamente o que nós estamos discutindo aqui, da importância dos tribunais. Veja. Conselheiros, procuradores e auditores do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado participaram do seminário Desafios da Inovação, realizado no Castros Hotel e no auditório do TCE em Goiânia. Durante todo o dia, foram ministradas palestras sobre o novo Código de Processo Civil, parceria dos órgãos públicos e sociedade, fiscalização, entre outros temas. O evento contou com palestrantes do TCE, do Tribunal de Contas da União e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O ministro defendeu a criação de câmaras de conciliação para acelerar o andamento dos processos e citou exemplos de atuação nestes casos. A integração entre órgãos também foi destacada durante o seminário. É um sistema de controle que funciona em conjunto, que pode vir a funcionar em conjunto e harmonicamente para uma melhor fiscalização e controle e assim entregar um resultado melhor à sociedade. Ou seja, fazendo com que a administração pública trabalhe melhor e entregue um produto a um custo menor, com eficiência maior, mais rapidamente para a sociedade. Esse é um momento muito importante, onde nós precisamos estar preparados para entregar um produto bom para a sociedade que paga os nossos salários através dos impostos. Temos uma fiscalização firme, concomitante, constante da coisa pública. E só estando qualificados nós poderemos fazer esse tipo de trabalho. Então é um evento dessa natureza, só voltado para membros dos dois tribunais, e isso vem de encontro daquilo que nós estamos procurando sempre, que é aperfeiçoar e aprimorar mais o controle externo. Para nós também podermos unificar o nosso pensamento e entendimento. E isso quem vai ganhar com isso é muito a comunidade e o próprio adicionado, porque cada vez mais vai ter segurança nas suas decisões. E isso vem daquilo que a gente procura fazer no TCM, que é justamente fazer com que as nossas decisões sejam cada vez mais sólidas para evitar qualquer outro tipo de questionamento. Além de falar da necessidade da criação das câmaras de conciliação para agilizar os processos e desafogar a justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou também do trabalho dos tribunais de contas. Segundo ele, as cortes são essenciais na fiscalização das administrações públicas. Eu tenho para mim que os tribunais de contas são importantíssimos, porque os tribunais de contas são compostos por membros que têm expertise na contabilidade pública, que o legislador não tem. De sorte que esse auxílio realizado pelo Tribunal de Contas como controle interno das despesas públicas, das contas do Estado, enfim, de todos os atos praticados que possam gerar ônus ao erário, o Tribunal de Contas é uma função absolutamente essencial para que possamos preconizar um Estado de direito. Muito bem, você acompanhou a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre os tribunais de contas. Eu passo a informação para você agora, telespectador do nosso programa TV Assembleia, que o Tribunal de Contas dos Municípios e a Assembleia Legislativa firmaram parceria para a realização de cursos sobre técnicas legislativas e contabilidade pública. O assunto foi tratado pela superintendente de escola de contas do TCM, Vívia Borim, e o diretor da escola do Legislativo, Carlos Henrique Santillo. As palestras começam no final deste mês. Nós estamos praticamente terminando o nosso programa, mas eu gostaria de perguntar para você, para a gente finalizar, que o Tribunal de Contas dos Municípios está participando do Inovare. Eu gostaria que você explicasse o que é isso e o que significa para o tribunal. É bastante orgulho que a gente pode comunicar isso hoje para o nosso jurisdicionado e para a sociedade. O Prêmio Inovare é um prêmio que premia boas práticas na justiça brasileira, então existe um caráter especial para os tribunais de contas e o que a gente conversou no momento anterior relacionado aos convênios com outros órgãos, o intercâmbio de informações, o tribunal é um dos pioneiros no Brasil no intercâmbio desse tipo de informação e nós temos uma plataforma que serve de modelo para outros órgãos. E essa plataforma nossa, esse ano, concorre ao Prêmio Inovare como uma ferramenta inovadora e como contribuinte e promotora da justiça brasileira. Quer dizer, historicamente, o tribunal avançou, tanto está avançando que agora está sendo avaliado por uma instituição nacional, internacional, de grande peso sobre um sistema implantado por ele, quer dizer, exemplo no Brasil. Sem dúvida. Muito bem, Tiago, foi um prazer ter falado com você aqui no nosso programa TCM Notícias para trazer as informações para os nossos telespectadores, informações tão importantes, que é o trabalho da técnica, da informática do Tribunal de Contas dos Municípios. Foi um prazer, com certeza, nós estaremos falando mais sobre esses sistemas de informática do TCM. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de toda a equipe da Superintendência de Informática, aguardamos as próximas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo, foi um prazer também recebê-lo aqui no nosso programa e, como eu disse, com certeza nós vamos fazer mais reportagens, trazê-los aqui para falar de um ponto fundamental, que é como agilizar a prestação de contas, a fiscalização e garantir que o dinheiro do cidadão possa ser cada vez mais bem aplicado. Foi um prazer. Agradeço a todos, agradeço a você a oportunidade, Lopes, e só comunico que estamos à disposição, a informática da Superintendência de Informática do Tribunal está à disposição de toda a sociedade e o trabalho que a gente vem desenvolvendo é justamente esse, tentar trazer agilidade, economicidade e aproximar o cidadão do tribunal. do tribunal. Muito obrigado. Obrigado você. E esse é o objetivo principal do nosso programa TCM Notícias, que você acompanha toda semana aqui na sua TV Assembleia, que a gente agradece a todos os companheiros aqui da TV Assembleia, do presidente José Witt, por esse espaço tão importante, poder falar com você, telespectador. E nós estamos deixando aí os nossos canais de comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios, para que você possa ligar, possa acessar, acompanhar passo a passo o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Como a gente sempre tem dito e a orientação do presidente do tribunal, Joaquim de Castro, que a gente faça um trabalho cada vez mais bem feito, preservando os recursos do cidadão, seu recurso, já que você que paga os impostos e os salários de todos nós. Um grande abraço. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri